O que é que você tem? Tem certeza que tá tudo bem? Ai, qual é? Tá me irritando! Não, 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 desculpa, não tá mais aqui que me falou? Sei, quem não te conhece que te cumpre Como? O que você disse? Ah, é uma frase que minha avó sempre fala Quem não te... Ah, esquece, deixa pra lá Deixa pra lá nada! Pode falando! Você e sua avó falaram alguma coisa de mim que eu não entendi Agora você não quer me falar? Peraí, eu nem falei com a minha avó Falou assim que eu ouvi Que? Tá maluca? Não me chama de maluca Nossa, tá nervosa por quê? Eu não tô nervosa Irritada? Agora você tá começando a me deixar nervosa Eu? Não, sua avó! E não fala mais comigo! Nem você, nem sua avó! Não acredite que isso tá acontecendo comigo E não adianta pedir pra sua avó Ligá-la pra casa pra consertar a história que eu não vou atender Jesus! Filbos! 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 Obrigado.